Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A pertinência deste tema é inquestionável, mas ele só será equilibrado se recusarmos quer a ideia de que não há nada para fazer, nada de novo relativamente ao teletrabalho, quer o deslumbramento acrítico e classista sobre o teletrabalho. A Escola Nacional de Saúde revelou num inquérito que 54% das pessoas que ganham menos de 650 euros e 76% dos trabalhadores com escolaridade até o nono ano têm a indir para os seus locais de trabalho. Pelo contrário, 75% dos trabalhadores que ganham 2.500 euros mensais ou mais e 74% dos que têm ensino superior puderam ficar em casa. Ou seja, o teletrabalho, tal como o confinamento, não é igualitário, reproduz desigualdades, ele foi mais existente nas grandes empresas do que nas pequenas e médias empresas e ele diz respeito a alguns setores da economia, não diz respeito, por exemplo, ao alojamento e à restauração, às limpezas, à distribuição, aos transportes e a grande parte da indústria transformadora. Muitos dos serviços e das indústrias que servem de suporte básico à atividade económica precisam, não dispensam o trabalho presencial. E o teletrabalho foi também um fenómeno de alguns trabalhadores, não de todos, e não foi igualitário em termos de género. É certo que a transição apressada e desregrada para o teletrabalho confronta-nos com a necessidade de pensarmos e de intervirmos na regulação desta forma de trabalho. É verdade que o Código de Trabalho é incipiente e que a contratação coletiva raramente tem disposições sobre esta matéria. Ou seja, nós saltamos para esta realidade sem os trabalhadores estarem devidamente protegidos pelas suas formas de regulação. E há desafios importantíssimos por, precisamente, o teletrabalho se prestar a múltiplos abusos. Abusos no tempo de trabalho e no seu prolongamento, abusos que resultam do isolamento dos próprios trabalhadores, abusos na invasão da esfera de intimidade e nos mecanismos de controlo e também por se prestar ao reforço das desigualdades e da divisão sexual do trabalho. Estamos conscientes de que, em Portugal, como aliás a pandemia confirmou, nós somos melhores a legislar do que a garantir que a lei é cumprida. E isso ficou evidente, precisamente, com a vaga de abusos que aconteceu neste período. No que diz respeito aos despedimentos, ao lay-off, ao trabalho precário, ao trabalho temporário, à imposição de férias e, claro, também ao teletrabalho. O lado solar do teletrabalho que o PAN aqui trouxe tem que ser confrontado com o lado sombrio, que não pode ser ignorado. Aliás, é muito surpreendente que o entusiasmo com o teletrabalho não se fundamente em opções, em dados e em estudos concretos. O próprio Governo anuncia 25% da Administração Pública para teletrabalho. Porquê 25%? Com que fundamento? Pensou-se nos riscos? Acautelou-se, por exemplo, as questões de género? A proteção dos direitos no trabalho? O teletrabalho ninguém sabe, mas sabemos que os riscos relacionados com o teletrabalho estão identificados. Riscos relativos ao tempo de trabalho, a uma confusão de fronteiras entre vida pessoal e vida profissional, a uma ausência de horário claro, a diluição de balizas que permitam precisamente controlar os horários de trabalho, a solicitações permanentes e a uma pressão patronal para prolongar os horários de trabalho, que aliás fica clara quando no inquérito precisamente da Escola Nacional de Saúde, a maioria dos trabalhadores, 60%, considera que passou a trabalhar mais horas que o habitual e 42% dos trabalhadores declaram que não conseguem desligar-se do trabalho para descansar. Ou seja, o teletrabalho pode bem ser uma coleira eletrónica e mais um fator da obesidade digital com que estamos confrontados. Riscos também de conciliação entre a vida familiar e a vida pessoal. É um sinal perverso e contraditório que os trabalhadores em teletrabalho não pudessem ter o apoio aos filhos e tivessem que acumular o trabalho com o cuidado dos filhos. Sabemos como o teletrabalho acentua conflitos entre a vida privada e familiar e o trabalho e como reproduz as hierarquias de género, nomeadamente com a remissão das mulheres para o espaço doméstico. Sabemos como há riscos relacionados com os custos que foram imputados aos trabalhadores. 95% dos trabalhadores em teletrabalho não tiveram como participação das empresas face aos custos acrescidos, por exemplo, em termos de energia. 72% não tiveram qualquer apoio para adaptar o seu ambiente de trabalho. Riscos de isolamento, da perda desse contacto presencial, da dimensão da socialização do trabalho e de um fator fundamental que é a organização, a ação coletiva, a garantia da ligação e de mecanismos de representação. Riscos, finalmente, no abuso, no controlo e na invasão da esfera de intimidade. O teletrabalho abriu também um novo mundo de capacidade, uma nova capacidade ilimitada das entidades empregadoras controlarem os trabalhadores por via do acesso ao seu espaço privado, com a instalação de programas informáticos que acedem aos dados, controlam a digitalização das teclas e entram nos dados que estão no domicílio e multiplicam-se casos em que o controle paternal, termino, é feito de forma oculta, que, aliás, a lei não autoriza. Este debate merece um esforço do Parlamento e de intervenção legislativa na regulação dos tempos de trabalho, na garantia do tempo de descanso, termino, Sra. Presidente, na garantia de formas, em impedir as formas de controle oculto por parte dos empregadores. Mas este debate hoje fez-se, infelizmente, por opção dos proponentes e de quem o marcou, sem nós termos em cima da mesa nenhuma proposta concreta. Muito obrigada.